Senhoras e senhores, hoje é 7 de abril de 2017, você pode vir daqui 100 anos que está do mesmo jeito. Então aqui tem familiares do meu pai, falei com uma prima algum tempo atrás aqui, nessa cidade, falei por telefone, orelhão. Aqui é o final da cidade, como se fosse um bairro popular, mora muita gente para o porte da cidade, não tem estoque de água, estou vendo aqui a terra do cabrito. Então isso aqui é um tanque d'água. Paraguas. Paraguas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tanque Dark Alagoas. Imagina morar aqui. Interior Alagoano. Vamos lá. 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 Alagoas. Alagoas. Cidade. 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 Ujante. No interior do Marroa. Alagoano muito cabrido. Mais cabrito que gente Ali parece que é a prefeitura Tanque Daca Interior Alagoano Aqui é um lugar que chove Tem água Aqui tem água De alguma forma Aqui tem água Aqui tem água Que dark Interior Alagoano Aproximadamente 90 km De Maceo Aproximadamente 90 km Onde está ? Onde está Onde está Onde está Onde está Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se ele era, acho que ele era pobre aqui também, não é cara rico, não. Porque o rico aqui, fazendeiro aí, nem vem aí, né, que ele dá a fazenda lá com o Sepulho. A gente construiu a casa aqui, eles vão arrumando um jeitinho e tal, vão construindo. E aqui tá na beira do barranco, com certeza, não é? Difícil, né? A situação vai colocar na pessoa. Ah, eu perguntei pra tia, não sei se ela falou. Ela disse que tinha casado, casou novinha, mas ela teve filho nesse outro casamento? Você tem... Não. Não teve? Ah, tá, então não tem meio irmão, né? Não. O que eu ia perguntar é isso. Viveu pouco tempo. Ah, viveu pouco tempo, já ficou... Já separou, ficou viúva, já... Separou. Separou. Ah, enrolada. Fiz uma manobra aí. Caramba! Já é a cidade? Já é, aqui. É grande? Tanque Daca? Aqui já é uma parte do começo, né? Como se chama? Direito. Direito? Ah, direito. Entende-se, não sei o que ali. É o começo da cidade de Taquidara, cara. Exato. Olha só. Dirigi assim, eu peguei uns trechos assim, na rodovia é o maior perigo. É? E tem que andar. Tem uma curva, é... Quebra a mão. É. Não vê nada? Não, e pior que tem que andar, né? Tem que andar, porque senão você... Tem carro que já tem mais visibilidade, né? Você pode tomar uma... Cacetada aí. Tanque Daca. É aqui, né? É. A menos. Tanque Daca lavora-se. Oh! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É uma mangueira lá no chão ou é engano meu? É uma mangueira, mas pode passar por cima, sim. Vai passar. Vai estourar não? Não, estoura não. Pode passar. Oi! Oi! Esse é aquele cara que tinha caído lá da moto. Chegamos. Agora eu vou tomar o remédio. É na hora de eu tomar o remédio. É. É? Deixa eu sair pra gente tomar o remédio. Vamos tomar aqui mesmo. Eu tenho água aqui, já... Já toma e já que ele aqui. Um não, dois. Um, coração. E outro pra aveia. Usa aquelas meias também, de compressão. Carver de lol. Coração dilatada. E eu tenho que passar na farmácia hoje. Tenho que comprar remédio ainda hoje, né? Bem lá do lado do hotel eu tenho. Eu ia de manhã, tava fechado. Tomara que agora à noite... Não tem nenhum choque. No domingo é engraçado, né? Esse aqui é manipulado, ó. Pra pé. Depois banheiro, ó. Tô apertado, né? Pode ir lá. Valeu, primo. Obrigado ao mesmo aí pela... Quando volta pra passar pra cá ali no... Quero vim esse ano, hein? Vem mesmo? Como? Quero vim. Agora aí... Aí eu vou ver se eu venho com a tia. Que é uma mulher pequena. Eu... Eu gosto muito de... Proporcionar... Como eu já liguei pras pessoas, né? E quando eu falo daqui pra ela... Falei, né? Que esse dia que eu... Tentei ligado... Não... Não consegui... Nossa. Mas lá, minha ideia é a própria ligar umas duas vezes. Precisa ver. Deixa aqui que daqui a pouco como o outro. Que é o da Renite. Do lado, né? É assim. Vou rolar. Zoar não. Esse carro é tipo, é bom, mas não pode perder o embalo. Bom. Hoje é 12 de maio de 2017. Nós estamos saindo aqui da casa do Primo Aleste. Às dez e quarenta e cinco. Tantia... Juventina. Agora, vai no lugar que tá livre, não. Aí... Aí a gente pega, né? Aqui eu vou diminuindo as aqui. Tem a mosquinha aqui. Deixa eu liberar ela. Abri um pouquinho. Não sei se não recriei tanta mosca. Olha que abre, ela some. Some. Nós vamos sair na rodovia? Aqui nós estamos na saída, né? Mas nós vamos sair na rodovia... Não, aqui a gente vai pegar a estrada de terra mesmo. E aí... Ai... Não...